Olá pessoal, eu sou o Marco Aurélio e este é o episódio de número 45 da nossa série Dolce Gusto. Desta vez aqui estamos com novas cápsulas, novos sabores aqui para a máquina Dolce Gusto. Tratam-se de bebidas aqui à base de chá. Eu não entendi qual é a ideia, que se é suco misturado com chá, do que se trata. E isso aqui é uma coleção que foi lançada, acho que uns dois anos atrás. São quatro sabores, mas esses aqui são os dois sabores que eu encontrei no supermercado. Vejamos então o que temos aqui. O primeiro sabor é o Zen Style com chá branco, camomila e maracujá. O segundo aqui é o Power Tea com chá verde, abacaxi e gengibre. O terceiro é o Puri Red, que seria chá de hibisco e scranberry. O que será scranberry, hein? Puxa vida. O quarto aqui e último é o Fresh Tangerine com chá mate e tangerina. Esse daqui eu acho que, eu creio que seria o mais saboroso, mas não tinha no supermercado. Então, os que eu encontrei são esses dois aqui. O Puri Red e o Zen Style. Então, esse daqui é o de hibisco e scranberry, seja lá o que for scranberry. E aqui o chá branco, camomila e maracujá. Então, vejamos aqui. Mistura para preparo de bebida à base de chá de hibisco e suco de scranberry. Doze cápsulas, 72 gramas. E aqui, mistura para preparo de bebida à base de chá branco, camomila e suco de maracujá. Também doze cápsulas, seis gramas cada, 72 gramas. Vejamos aqui o que nós temos aqui de informação. Então, me parece que a informação nutricional aqui é quase a mesma. Aqui é 16 quilocalorias. Esse daqui é 15 quilocalorias. Tem aqui algumas pequenas sutis mudanças. Vamos ver aqui os ingredientes. O vermelho aqui seria fibra alimentar, suco desidratado de scranberry, 10% chá de hibisco solúvel, 5% triglicerídeos de cadeia média. Vamos ver aqui o de maracujá. Fibra alimentar, suco desidratado de maracujá, 14,7%. Chá de camomila solúvel, chá branco solúvel, triglicerídeos de cadeia média e aromatizante. Ok. Vejamos aqui. Conheça a nossa história. Aqui também está escrito. Vejamos. Nature's Heart. Nasceu do sonho de três irmãos de cultivar hábitos mais saudáveis em todos os lares, através do conhecimento passado de pai para filho. Um sonho semeado desde as remotas províncias do Equador, que ganhou o mundo. Vejamos. Nossa promessa, temos um profundo respeito pela origem, a nossa. Origem. A nossa e de tudo o que produzimos. Vamos buscar os melhores sabores no coração da natureza. E é lá que encontramos o nosso. O nosso o quê? Nosso sabor. Deve ser isso. Porque fazer bem a você e ao mundo é o que nos move, desde a origem. Então, conheça a grande variedade de opções naturalmente deliciosas, 100% de origem vegetal. www.natureheart.com.br Aqui também tem isso daqui. Um jeito gostoso de estar bem consigo mesmo. A leveza do hibisco com o sabor inconfundível do cranberry fazem de Pure Red o chá ideal para você não esquecer de se cuidar e se amar. Relaxe, respire e aproveite o seu momento. O Zen Style é a bebida perfeita para você desacelerar. Dê uma pausa, saboreie e sinta o aroma desse equilibrado blend de chá branco, camomila e maracujá. Então, esse daqui parece que é um calmante. Jóia, então podemos abrir aqui a caixa. Vamos lá. Vamos agora abrir a outra caixa. A graduação aqui é na penúltima posição. É uma posição pouco usada, essa penúltima aqui. Não me lembro de outro sabor que usava essa graduação aqui. Ok. Então, agora podemos ir lá para a máquina e preparar a bebida. Aqui não fala se tem que colocar no modo quente ou no modo frio. Mas quando é no modo frio, parece que tem aqui uma marcação azul aqui, né? Então, imagino que é no modo quente. Se bem que aqui tem gelo aqui. Ah, aqui diz que pode ser quente ou frio. Vejamos. Aqui também diz que pode ser quente ou frio. Pode ser dos dois tipos. Interessante. Acho que é o primeiro sabor que eu vejo aqui para adulto e gusto, que aceita as duas opções. Então, vamos lá para a máquina. Agora, vamos experimentar o Pure Red Chá de Hibisco com Cranberry. A cápsula já está lá dentro. É uma dessas aqui. Eu coloquei água fria, mas não gelada, porque com a água gelada você não sente o sabor direito. Então, eu coloquei uma água levemente esfriada para que eu possa sentir o aroma, a fragrância e o sabor. Então, já está configurado aqui para a medida certa. E vamos lá. Tivemos um problema. Acho que essa máquina aqui está muito velha. Então, acho que ela já não está funcionando direito. Vamos mais uma vez, então. Vamos ver. Dá para ver que ela não está funcionando. Então, acho que essa máquina aqui já... Mas também, essa máquina já deve ter uns 5 ou 6 anos já. Pronto. Eu fui no olho mesmo, porque eu sei que no valor máximo, no tempo máximo, ela vai um pouco mais para cima. Mas não vai mudar muita coisa. Primeiramente, vamos sentir aqui a fragrância. A fragrância é muito boa. Gostei da fragrância. Eu não vou aqui fazer aquele procedimento de cortar a cápsula por cima, como eu costumo fazer, para que esse vídeo aqui não fique muito longo e para que eu possa sentir bem também o sabor. Aqui está. Então, vamos retirar aqui. Aliás, podemos deixar aqui a cápsula. Depois a gente guarda. Então, vamos provar. Muito bom. Gostei. Aprovado. Mais um gole. Realmente muito bom. Bom, fazendo uma comparação com este chá de hibisco e maçã, sabor frutas vermelhas. Eu não gostei desse chá. Não gostei do sabor dele. O aroma é muito bom, mas o sabor não me agradou. Mas realmente, este suco aqui, esta bebida realmente aprovada. Muito boa. Muito boa. Agora, vamos para o próximo sabor, maracujá. Agora, vamos para o segundo sabor, que é o Zen Style, que é o maracujá, junto com o chá branco. Vamos colocar aqui no modo frio. Olha lá, continua dando aquele defeito. Então, vamos ter que ir aqui no modo manual. E vamos dar uma olhada aqui. Lembra um pouco um refrigerante, né? Dá para ver umas bolhas. Não sei se a câmera está pegando aí. Ok, então vamos provar. Muito bom. É um sabor bem suave. O sabor de maracujá é muito fraco, quase imperceptível, mas dá para perceber que o maracujá está lá. Vamos para o segundo gole. Bom também. Gostei dos dois. Melhor do que os chás. Os chás da 3. Mas, dentre esses dois sabores, o vermelho aqui é um pouco mais saboroso. Eu preferi mais. Embora o amarelo também seja bom. Seja como for, então, os dois são recomendados. Fica aí, então, a minha sugestão, a dica. É uma pena que eu não tenha encontrado no supermercado aqui o sabor aqui, o verde e o de tangerina. Isso aqui é um abacaxi com gengibre. Esse daqui de gengibre eu acho que eu não vou curtir, não. Não acho que eu vou gostar. Mas esse daqui de tangerina, eu acho que vai ser bastante saboroso. Mas ainda não encontrei, quem sabe. Vamos ver. Tem no site também. Mas eu não estou disposto a pagar o frete. Então, vamos ver se aparece aqui na minha cidade. Então, pessoal, esses aí são os dois primeiros sabores da coleção Nature's Hurst. Hurt. O coração da natureza. Até a próxima, meus amigos. Tchau.